Por falar em obras, as de duplicação da rodovia Ângelo Rena em Prudente devem começar ainda este ano. Recentemente a estrada ali recebeu melhorias no asfalto, deram um tapa por lá, mas não foi o suficiente para colocar um ponto final nos problemas relatados por quem depende da via. O motorista que usa a rodovia Ângelo Rena para entrar ou sair de Prudente anda sempre de encontro ao perigo. O acesso é cheio de armadilhas, como a sinalização prejudicada pela falta de cuidado. A pista simples, com o acostamento estreito, também é motivo de várias reclamações. Isso aqui está sendo um descaso, precisa ser feito a duplicação da Sã Ângelo Rena o mais rápido possível. Uma escola ali na esquina, da rodovia aqui na esquina, muitas pessoas precisam levar seus filhos para a escola, muitas pessoas que não têm seus veículos. Então isso aqui está sendo um descaso, fora os carros, né? Recentemente o governo destinou recursos para melhorias do asfalto com recapeamento e sinalização. Medidas que ainda são insuficientes, segundo quem transita diariamente pelo local. O Sérgio, que é vigia noturno, enfrenta o trecho e sabe dos riscos que correm. Tem que sair à noite para ir de madrugada, complica a gente, né? É perigoso o acidente, deu-lhe igual a perder até a vida. Passa um medo danado, né? Passa. O duro que tem bastante pedestres e psiquistas também, que anda, é um perigo, né? O movimento ficou ainda maior depois que residenciais foram abertos. São três bairros e a rodovia é caminho para quem chega prudente pela Assis-Chateaubriand. Volume de veículos que faz da Ângelo Rena lugar comum de acidentes. No mais recente, um homem morreu atropelado. Ele foi atingido por uma motocicleta. E são vários os flagrantes dos riscos. As bicicletas precisam dividir espaço com os carros. Essa Ângelo Rena precisa ser duplicada urgentemente, precisa ter um acostamento urgentemente. E se fosse possível, fazer uma bicicleta no meio da pista, para pelo menos o pessoal que precisa andar de bicicleta, que queira ir de bicicleta para o serviço, economizaria na gasolina, não teria muita poluição e ajudaria muito. O fluxo é tão intenso que até um semáforo, logo na entrada de Prudente pela Zona Leste, precisou ser instalado. A boa notícia é que a duplicação da rodovia até Regente Feijó, já foi aprovada pelo governo estadual. A previsão é de que as obras orçadas em 30 milhões de reais comecem ainda este ano. Ainda assim, há um clima de desconfiança por parte dos moradores dos bairros atendidos pela Ângelo Rena. Dizem que estão cansados de promessas. Só de promessas nós não vivemos, né? É, promessas são infundadas muitas das vezes ali. O pessoal fica naquela expectativa, quando vai ser, quando vai ser, quando vai ser, e nunca chega o momento, né? O DR diz que está trabalhando para concluir até julho o projeto para as obras de duplicação da rodovia Ângelo Rena, para depois, então, dar início à licitação, para depois, então, assinar o contrato, para depois, então, fazer aí toda a, colocar em prática, né? No início das obras de duplicação nessa via que é importantíssima, já é quase uma avenida em Presidente Prudente, mas que ainda é bastante perigosa. Então, vamos lá.